Bom dia, bom dia, bom dia meus companheiros, mais uma vez reunido aqui, mais um dia de trofiada, 12º dia, hoje é dia 23 de janeiro de 2024, mais um dia de trofiada que se inicia, e vindo para o 25º Rodeio Internacional da Vacaria, queria deixar avisado aqui o carinho que a gente tem por cada vez que a gente sabe essa ferra, cruza por essa, o povo serrano aqui nos acolhe sempre de braços abertos, onde foi muito bem seguido pelo Alex, para o pessoal da cidade de Lugitim aí, que cederam, o Alex abriu a porta da sua propriedade, cedendo foda para os trofeiros dos cantos dos animais, então Alex, o que eu tenho que fazer para vocês, o que eu posso dizer do fundo do meu coração, a gente é de qualquer palavra, mas é muito obrigado do fundo do coração, tenho certeza que você está falando pela tradição, em geral, e no momento pelo trofeirismo, você faz que é muito grande, grato sucesso para nós que temos na cidade de apoio, então, deixo as palavras para vocês, para que façam a oração, agradecimento em nome de todos os trofeiros, hoje vamos para a propriedade do seu Helder Carnado, uma filha de amigas de muitos anos também, se o Helder também quiser dar algumas palavras, fique à vontade, deixo, e conto a vocês para fazer a nossa despedida, até breve, bom pessoal, quero dizer para vocês que a alegria que a gente poder receber vocês aqui é muito grande, de muito bom coração, minha parte, minha, minha mãe, minha mãe, que mora aqui comigo, e perder, sempre que vocês subirem, o gancho que importa, mas não tem também ela, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, servir um pão, passar uma carne, uma cachaça, um lugar bom para falar igual ao cavalo, porque a gente sabe o tamanho da trofeada que é, a dificuldade que vocês encontram em todas as passagens, ainda vendo vocês, real os animais aqui, o burinho fazendo guia, e é difícil, e vou dizer assim, só quem gosta e gosta muito, que faz esse tipo de trofeada, porque, eu diria assim, não é passar trabalho, mãe, é uma gratificação para quem gosta, e eu tenho certeza que vocês gostem mais disso, e o ano que vem, na hora que voltarem, a gente está aí, para ver esse Deus amigo, Deus abençoe vocês, até a vacarina, se Deus quiser, a gente se encontra lá também, vamos rezar um Pai Nosso, como a gente fez no dia da saída, eu tive o maior prazer em receber o convite para ir lá, e hoje aqui em casa, a gente rezar um Pai Nosso aqui na Mangueira, com a Ásia Maria, para agradecer, e pedir que ela nos abençoe, nos ilumine, todos nós, é claro, todas as nossas famílias, dando saúde, e o resto a gente corre atrás, em nome do Pai, do Filho e do Filho, do Senhor, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou para o nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Muito obrigado, e que Deus abençoe vocês na viagem, Amém. Desculpa alguma coisa.